Eu tenho um vídeo aqui, Sr. Tulkas, esse vídeo tem uma nota polêmica, 66, 7 de higiene, wiki, que eu não sei da onde, e eu não tô identificando o jogo, mas... Ai, que susto, velho. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Eu, eu habito os confins às vezes. Let's go. Olá, pessoas que habitam... Que bonitinha essa intro, né? Por que que eu não tenho uma intro assim? Os confins da internet. Aqui quem fala é o Tulkas, e eu errei, fui moleque, porque além de eu datar o vídeo nos primeiros segundos com essa referência merda, esse aqui ainda não é o especial de 100K. Além de eu ainda não ter atingido o 100K quando eu comecei a gravar esse vídeo aqui, o especial vai ter quase uma hora, e eu espero que eu esteja conseguindo editar ele nesse momento. Bom, e pra gente não ficar sem conteúdo por muito tempo aqui no canal, enquanto... Já saiu, inclusive, né? Já chegou aí, sim, cara. Então, lido com isso, nada melhor do que a gente falar sobre uma parada que, recentemente, foi uma pauta acalorada na internet gamer do Piniquim. Afinal, esse é um dos tópicos mais amados da comunidade gamer, que desde os seus primórdios gera paz, união e, principalmente, consenso. As notas de games. Caralho! Caralho! Eu tinha um site que tinha scans em PDF de todas as edições da revista e eu fui vendo todos desde a primeira publicação. Até achar algum exemplar que, na sessão de software reviews, atribuísse notas ao que estava sendo avaliado. Engraçado, eu penso... Eu não tinha pensado nisso. Tipo, quando que começou a ter review de jogo? Porque eu nunca imaginei que, antes de internet, teriam tantos jogos assim a ponto de precisar de review, tá ligado? Mas, parando pra pensar, tinha. Interessante, eu não tinha pensado nisso. Foi na 11ª edição da revista que eu encontrei. Na página 82 dessa edição, lançada em setembro de 82... Caralho, 82. ...a luna que mudou a indústria de games pra sempre. Avaliações renovadas. Em respostas a muitos pedidos de leitores, temos um sistema de pontuação pra julgar jogos que analisamos. Que legal! Os caras dividiram a avaliação dos games em primeiros passos, que significa o quão fácil era instalar e carregar a mídia do jogo. Em valor, que levava em consideração o custo-benefício do jogo. E... O disquete. Finalmente, a famosa jogabilidade. Segundo a revista, seria o prazer que o jogo oferece ao ser jogado. E cada um desses três atributos recebia uma nota que é de 1 a 10. Estava decretada o fim da paz no mundo dos games. E aí você deve estar pensando, nossa, Tuca, se você é tão bom em investigações na internet, por que você não faz uma penca de vídeo sobre quem é o dono da Blaze e ganha milhões de views? Eu não sei, mas eu acabo de datar o vídeo de... Pô, eu tava de férias nesse rolê da Blaze, né? Podia ter farmado umas views, mas não farmei nada. O que eu sei é que valores numéricos pra categorizar a experiência que os games proporcionam é algo que vem desde os primórdios da indústria. Muito antes da popularização na internet, quando as revistas de jogos eram o principal meio pra você ficar sabendo qualquer coisa relacionada a eles. Lembrando que eu fiz um vídeo todo sobre as revistas de games brasileiras aqui no canal. Eu lembro que o meu primo uma vez conseguiu um... Ele tinha um papel, não era uma revista. Ele escreveu num papel pequenininho, todo rasgado, as sequências de golpes pra conseguir um fatality no Mortal Kombat. Sei lá, Super Nintendo, talvez? Talvez Mega Drive? Não, não tinha Mortal Kombat pra Mega Drive. Pra Super Nintendo tinha. E a gente pegou aquele papel e tipo assim, meu Deus. Parecia que a gente tinha desbloqueado o conhecimento infinito. E eu tinha uma folha também com todos os códigos do... de The Sims. Age of Empires? Tinha uns lá, assim. Se você se interessa nessa fase histórica em que essa mídia dominava esse meio, eu recomendo você assistir ele depois. Mas a questão chave desse vídeo aqui é, se esse formato de notinhas existe há tanto tempo, como é que ele ainda consegue ser o estupim pra tanta polêmica? E pra isso, eu apresento a vocês o principal motivador. Eu acho que é porque as pessoas abusam do sistema. As pessoas abusam do sistema. A questão é que, talvez eu esteja entrando, dando um passo maior que a perna aqui, no assunto do vídeo, mas é que não só videogame, mas também outros tipos de mídia querem inserir visões políticas, empurrando goela abaixo. E aí tem gente que não gosta disso, e aí faz um mutirãozinho pra dar uns dislikezinho, uma nota baixa talvez. Ou, às vezes nem tem mutirão, só desagrada mesmo. Mas o ponto é que tem gente que abusa o sistema. Pra tipo, ah, agora eu peguei vocês, sabe? Não concordo politicamente com o que você diz no seu jogo, logo vou colocar uma nota baixa. Rola isso, com toda certeza. Mas, enfim. E pra isso, eu apresento a vocês o principal motivador desse vídeo. O review do The Enemy de Final Fantasy XVI. Eu não faço a menor ideia de quantas vezes essa parada apareceu na minha timeline. Sempre sendo compartilhada por uma galera bem pistola em relação ao que foi escrito nessa review. O The Enemy chegou a responder e até... Espero que tenha visto a review com o prisma analítico e não apenas com o sentimento de fã. Trouxemos pontos negativos e pontos positivos, todos embaseados em análises técnicas também. Dizer que isso não é traz... Como é que é? Dizer que isso e não trazer ao menos uma retórica concisa é no mínimo desserviço. É mesmo esconder algumas... Calma aí, tem meu tweet ali. Desculpa, não é mais Twitter, né? Agora é X. Quando uma review começa com não sei nem por onde começar é porque tem algo errado aí. É só uma review. É mesmo esconder... É só uma frase. Tipo, quando um tweet começa com... Quando uma review começa com não sei por onde começar é porque tem algo errado aí. É porque tem algo errado aí. Ou o mesmo argumento contra. E algumas respostas da galera que estavam criticando o critério da crítica. Falei isso três vezes bem rápido. Enfim, isso foi algo que até então, por mais que eu já tenha visto várias outras reviews que deixaram o pessoal bem incomodado, lá na IGN gringa, por exemplo, eu nunca tinha visto nenhum portal fazer. Muitas das respostas ocultadas eram replicações dessa parada aqui, mostrando a nota que o D&D me deu pra Pokémon Violet em comparação a Final Fantasy. D&D me deu 100 pra Pokémon Violet? Bro, eu tenho 140 horas em Pokémon Scarlet e nem eu daria 100. 16. Sugerindo uma possível hipocrisia no critério de avaliação, já que Pokémon Violet foi um jogo com uma receptividade polêmica devido a... várias coisas. É o melhor pior jogo de Pokémon. De fato. E eu amo. Meu Switch nunca andou tão devagar e eu nunca fiquei tão feliz por isso. Talvez esse seja o 100, mas ainda assim um pouco estranho. Então, antes de eu começar a destilar a minha opinião a respeito do formato das reviews que são provenientes da mídia especializada, eu acho bom deixar claro algumas coisas. Pra você, é, você aí, que pode estar pensando que esse vídeo aqui é uma passada de pano pro D&D ou qualquer outro portal. Final Fantasy 16 é um JRPG. Qualquer crítica positiva já tá errada. Desculpa, eu não resisti. Eu vou falar sério agora. Eu não consumo nada do The Enemy, eu não conheço o cara que escreveu essa review e escrevendo esse vídeo aqui, eu percebi que eu não consumo nenhuma crítica de games que se aproxime desse padrão mais formal que a gente encontra nessa mídia tradicional. Críticas e reviews que a gente costuma ver em portais como a IGN, o GameSpot, o Polygon, o Kotaku e tantos outros que o Voxel, o All Jogos e o The Enemy se baseiam pra escrever as suas críticas. O único motivo que eu entro pra ver a crítica de um jogo específico é depois de eu ter terminado o jogo específico pra saber se tem gente esperneando por alguma coisa que eu achei engraçada no jogo. Sei lá, tipo, meu Deus, fizeram, mudaram a cor da pele de uma personagem que no livro ou sei lá onde não era, sei lá, negra ou qualquer outra coisa, assim. Aí eu vou atrás da review só pra ver o povo se espernear. Só pra ver o povo se espernear e só pra ver se isso afetou alguma coisa assim. Mas eu vejo pra ver... Eu entro pra ver o esperneio mesmo. Eu acho engraçado. Eu acho engraçado... De novo, falando do filhinho da mamãe. Eu acho engraçado ver o desespero das pessoas ficando estressadas com coisas que não tem nada a ver com elas. Eu não acompanho o review também. Eu só vejo depois que eu terminei o jogo, ou vi alguma discussãozinha online e aí eu quero entrar lá só pra ver o que o povo tá falando, se esperneando, porque, sei lá, a galera não olha mais objetivamente pro negócio, sabe? É legal, eu me diverti, não tem bug, a tria sonora é boa, os personagens são bem escritos, a história é cativante, não é forçado, é forçado, não sei o quê e tal. Eu me importo com essas coisas, tá ligado? Eu me importo se eu vou me divertir ou não, na verdade, né? Eu, volta e meia, costumo entrar nesses portais, mas só pra pegar o título de uma notícia e poder anexar ela como contexto num vídeo que eu tô fazendo. Costuma ser uma particularidade minha, mas eu raramente tenho vontade de consumir qualquer coisa relacionada a games que tenha uma vibe muito séria, ou que a maneira com o qual o conteúdo é apresentado tenta se levar muito a sério. Não pensem que eu nunca consumo esse tipo de conteúdo, ou então que eu mesmo não produzo ele. Se eu tô muito interessado no tema do vídeo, eu consumo, sim, vários conteúdos sérios e informativos a respeito de games. Inclusive, eu adoro e me inspiro em alguns canais que eu acompanho aqui que tem essa pegada. Mas falar de games de um jeito informal, que tenta ser engraçado, bobo, viajado, e que se esforça pra transmitir o sentimento que os jogos causam de uma maneira não convencional, tende a me prender e entreter muito mais. Saber dosar a seriedade com o humor inesperado, às vezes controverso, e que surpreende quem tá vendo, é uma filosofia que eu acho da hora. É como dizia o como liberato. Equilíbrio é tudo. E eu espero que a descida pro inferno seja de tobogã. Vamos junto? Produzindo conteúdo aqui pro canal, por exemplo, eu acho super da hora poder tá falando sério de um jogo, perceber que dá pra fazer uma piada de pinto com alguma coisa que eu falei, e daí incluir aquilo no vídeo ou na review. E eu sei que isso é 100% a minha concepção a respeito da produção de conteúdo, mas eu sempre fico com a sensação que eu tenho mais chance de errar a mão falando de games quando eu tento ser sério e formal a respeito da parada. Inclusive, fazendo uma autocrítica ao meu review do remake de Dead Space, é um vídeo que hoje eu vejo que eu não gostei muito do resultado final, porque eu acho que eu fui sério demais. Eu acho que o Tuca se cobra demais. Acho que ele se cobra demais. Tá tudo certo, cara. E talvez isso tenha deixado o vídeo meio chato. A real é que eu deveria ter colocado pelo menos umas duas piadas com pênis nele. Sim. Eu acho que isso passa mais credibilidade pra quem tá assistindo, pois possibilita duas reações que eu sempre espero de todo mundo que vê os meus vídeos. A número um é... Essa flexibilidade no tom de uma review, assim como a identificação da pessoa que tá assistindo com a pessoa que tá escrevendo, é super difícil de acontecer nesse meio tradicional. E eu acredito que isso seja um forte indicativo de que nos próximos anos, esses grandes portais talvez tenham que passar por algum tipo de reestruturação pra poder continuar relevantes. Desde que o YouTube surgiu e foi se tornando essa grande fábrica de personalidades que produzem conteúdo a respeito de tudo que é coisa, analisando, criticando e disseminando as suas opiniões com públicos que se identificam com eles, a gente viu o surgimento de todos os tipos de bolhas, em todos os assuntos. Mas até mesmo onde existe uma bolha de opinião, você pode desenvolver o seu senso crítico a respeito de quem tá emitindo ela. Por exemplo, vocês já estão carecas de saber que eu odeio JRPG. E essa informação que, ao mesmo tempo, faz você, fã de JRPG que me assiste, sonhar com um dia que vai me encontrar na rua pra poder dar um chute no meu c... Também te faz pensar no peso que tem quando eu falo que Chrono Trigger é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Exatamente. Eu achei, na verdade, que ele ia falar o contrário. Tipo assim, ah, você já deve sentir o peso da minha opinião relacionada quando eu falo mal de algum jogo que eu não gostei, tal, 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 que eu faço uma review que puxa mais pro lado negativo, de um jogo assim. Mas o fato dele não gostar de JRPG, e aí fazer review de um jogo e falar bem do jogo, isso tem um peso gigantesco. Nossa! Sei lá, é eu falar que eu gostei de uma vidente. Vocês vão começar a endeusar a pessoa, tá ligado? Tipo, o cara odeia JRPG, fala isso em todo vídeo, e mesmo assim, esse JRPG aqui é um dos jogos favoritos dele. O quão foda esse jogo deve ser pra ele ter gostado tanto, eu vou lá jogar. Sacou a ideia? Inclusive, falando em tá careca de saber, percebam que eu não estou. É verdade? Eu devo isso a manual. Pois é, as notas em... A manual? Mas o que é a manual? Reviews de games, volta e meia, fazem alguns fãs se descabelarem. Assim como a calvície, que pode atingir até 50% dos homens e tem um impacto direto na nossa autoestima. Verdade. E ao contrário da review negativa do seu jogo favorito, a calvície é um pouco mais complicada de ignorar. Ainda bem que a manual tá aqui pra te oferecer diversos tratamentos, tanto pra casos iniciais quanto pros mais avançados. Que legal! Você mesmo, você não precisa ter vergonha ou se sentir aquado. Homens também podem se preocupar com a sua aparência. Se a calvície começou a surgir ou já vem te incomodando há algum tempo, você só precisa acessar manual.com do BR e responder a um questionário simples. As suas respostas são avaliadas por um médico que, em seguida, indica o melhor tratamento pro seu caso. Todos os produtos do seu tratamento... Caralho, é personalizado, então? Muito personalizado. Chega um frete grátis. Ele falou... Frete grátis? E durante o tratamento, você tem acompanhamento de uma equipe médica. Tudo isso sem sair de casa. Que legal! Os tratamentos precisam ser feitos... Sem sair de casa? ...de forma contínua e os resultados são mais exíveis a partir do quarto mês de uso. A melhor data pra você começar o seu tratamento é hoje mesmo. Você tá a duas letrinhas de começar o seu tratamento contra a calvície. Porque com o meu cupom NC, você garante 40% de desconto no seu primeiro pedido no site da Manual. Mas aproveita, porque o cupom vai durar por tempo limitado. Link disponível aqui na descrição. Que legal, meu! Nossa, manual muito massa. Que legal, adorei. Adorei. Costuma gerar muita polêmica em relação aos portais tradicionais de reviews e ao lance de que eles são formados por um monte de gente. Aquele meme lá que o DNI me tava ocultando nas respostas do Twitter, deles dando uma nota alta pro Pokémon Violet e baixa pro Final Fantasy XVI... Calma aí, eu não entendi. O DNI me tava ocultando as respostas... Faz tempo que eu saí do Twitter, como é que isso funciona? Eu posso ocultar respostas? É sério? Ah, mas... Mas aí aparece que tá ocultado? Não entendi. Tipo, aparece ali, ah, mensagem ocultada, Twitch ocultada. Meu Deus, que vergonha. Porque, tipo assim, ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu, tipo assim, ó, o que que eu penso? Minhas redes sociais são uma monarquia e eu sou o rei. Então, se eu não quiser ver um comentário, eu tiro. Se eu não quiser ver tal coisa, eu tiro. Eu deleto mesmo, bloqueio, esqueço, tipo assim, essas coisas assim. Porém, contudo, entretanto, todavia, se eu entro numa briga e aí oculto os comentários, eu não sei. Parece que eu fiquei com... Tipo assim, seu argumento é bom demais, eu não quero que você use ele contra mim. Tanca o que tu falou, tá ligado? Se tu falou aquilo, se tu acredita naquilo, se tu tá dando resposta pras outras pessoas no Twitch, se, entre aspas, justificando, então peita aquilo que tu fez, tá ligado? Entendeu? Tipo assim, é isso aí, é isso aí mesmo. Eu dei sempre pro Pokémon Violet e é isso. Não gostou, não entra no site. Ué, pronto, peita o que tu fala, tá ligado? É opinião, gente. Mas realmente, assim, eu sou inquilinado, tipo assim, ah, vou ocultar aqui o que eu não quero ver. Mas eu acho que tem situações, situações que parece estranho o negócio. Tem situações, tipo assim, eu como empresa, ocultar uma parada é estranho. Eu como uma pessoa de não querer me afetar, entre aspas, né, digamos assim, com certas coisas que dizem, já é outra, tá ligado? Enfim, acho estranho. O nome do site pode ser um só, mas quem faz as reviews são várias pessoas, cada uma com seu gosto e opinião extremamente particular. Foi o caso dessas reviews. A pessoa que avaliou o Final Fantasy XVI não é a mesma que avaliou o Pokémon, só que mesmo sabendo disso, eu consigo entender a estranheza que isso causa no público em assimilar. Se você não tá trabalhando de forma independente e tá sendo pago pras suas avaliações serem anexadas a um portal agregador, eu não acho que seja um absurdo a interpretação do público de que aquela opinião representa a do portal. Por mais que as pessoas que trabalhem neles não sejam borgues com mente coletiva. Adendo, eu não entendo nada de Star Trek e essa é literalmente a única referência que eu conheço. Enfim, a IGN enfrenta esse dilema basicamente desde o seu surgimento e, sinceramente, eu não acho que existe uma solução pra isso. Acho, inclusive, que é impossível avaliar algo que você ama e algo que você odeia impondo o mesmo sentimento na review, buscando, sei lá, uma neutralidade que se comunique com todo mundo. Como eu acho assistir a decomposição de um animal atropelado numa alta estrada mais interessante do que jogar JRPG, a avaliação do cara não me incomodou nem um pouco. Inclusive, o ponto que mais desagradou o cara que escreveu a review é que como ele é um fã da série clássica, ele não gostou nem um pouco de Final Fantasy XVI e não ter combate por turnos. Se lembrar muito, um Devil May Cry. Ou seja, a parada que fez o cara odiar o game me fez ter vontade de jogar um Final Fantasy pela primeira vez em 20 anos consumindo videogames. O que me leva a pensar que, na teoria, se as pessoas fossem um pouquinho menos passionais e conseguissem consumir reviews deixando esse fator de lado, provavelmente daria pra tirar algo de útil de todas elas. E assim, eu sei que se a review fosse de um possível... É que eu acho que isso nunca vai acabar, essa parada de... principalmente o que o Lucas tava falando ali de... as reviews são feitas por pessoas diferentes, certo? Não são... não é o mesmo... não é a mesma pessoa que vai fazer review de todos os jogos, tá ligado? É humanamente impossível isso. Mas o ponto é... é que eu acho que reviews... por exemplo, a review do DM me vai eventualmente acabar ou não vai ser levada em consideração. Eu acho que ao invés de blogs ou empresas, digamos assim, né? A gente vai olhar pra reviews de pessoas que a gente acompanha e conhece. Por exemplo, eu vou fazer review de um jogo. Vocês conhecem o meu jeito, o meu gosto, vocês sabem como é que eu jogo, porque vocês assistem eu jogando as coisas. Então vocês entendem mais ou menos o jeito que eu me aproximo de um jogo. Então vocês vão atrás da minha opinião, porque vocês entendem o jeito que eu faço as coisas. Agora, se vocês forem num site, vocês vão ter que esperar pra ver se o jogo que vocês querem ver a review foi escrita pela mesma pessoa que fez aquela outra review que você gostou. Eu acho que esse agregador de reviews vai acabar. E as pessoas vão começar a olhar pra reviews de personalidades. De youtubers, streamers, ou um blog de uma pessoa, no caso, por aí vai. Eu acho que eventualmente vai ser assim. Por exemplo, com a Isabela Boscovi, exatamente. Eu não entro no IMDB pra ver a nota das pessoas. Eu me importo muito mais com as opiniões da Isabela Boscovi. É um excelente exemplo, inclusive. Eu não entro mais, tipo assim, ah, deixa eu ver aqui o metacritic de não sei o que de tal filme. Qual é? A opinião geral não me importa. A opinião geral não vai ser, não vai definir se eu vou assistir ou não o negócio. Se eu tivesse cagado na cabeça do jogo, eu com certeza não ia ver a coisa desse jeito. Provavelmente eu ia ser uma das respostas ocultadas postando isso daqui, e esse é justamente o meu ponto. Os jogos evoluíram tanto que eu acho que já faz pelo menos uma década que resumir eles a um número não é a melhor opção do mundo pra definir essa mídia. Concordo. Mas ao mesmo tempo, eu não faço ideia do que seria uma opção melhor. Tipo, eu ainda acredito que sites como Metacritic e OpenCritic são práticos pra você ter uma noção rápida de como que tá sendo a média da recíproca. Cara, isso aqui ó, eu nunca vou entender isso aqui. A Plague Tale pra mim, eu tive uma péssima experiência jogando esse jogo. E eu sei que muita gente adorou. Muita gente amou demais. E eu fiquei, cara, não consegui gostar desse jogo. Não consegui gostar desse jogo. Não tem como. Miles Morales é a mesma coisa. Eu gostei muito de jogar o jogo, só que eu achei ele... a história eu achei meio medíocre. Não sei se é porque eu esperava demais. O 2 tá me parecendo muito legal, mas eu tava tão empolgado pra jogar como o Miles Morales que eu fiquei assim, talvez, talvez eu tenha esperado demais o jogo e isso é problema meu. Mas, então tipo, sabe, talvez dá uma noção não muito... dá uma noção por cima do que que você quer gastar o seu dinheiro, porque o jogo tá ficando cada vez mais caro. Não sei assim, mas eu acho que a solução vai ser essa. Eventualmente a gente vai olhar pra personalidades. Não vai olhar pra um site agregador de opinião, tá ligado? Não sei, eu acho que vai acabar sendo assim. ...atividade de um jogo que foi lançado. Inclusive falando de opinião individual e média, se você ir nos jogos mais bem avaliados de todos os tempos no Metacritic, o top 1 é o Ocarina of Time. E se colocar nas opiniões negativas, você vai ver que tem um monte de gente que avalia o game com notas baixíssimas e até mesmo zero. O fato dessas opiniões existirem, mas não abalarem o consenso da maioria das avaliações de pessoas que consideram ele como um dos melhores jogos já feitos, comprovam a regra de que a média de avaliações ainda exerce um papel importante. É, sim. Sim, que recentemente algumas coisas que rolam nesses sites... Só uma pausa antes dele falar. Eu acho que Ocarina of Time é uma exceção à regra, porque é realmente um dos jogos não só melhor avaliados, mas um dos jogos mais amados da história, tá ligado? E provavelmente vai ser por muito tempo, mas eu concordo com ele. Eu acho que ainda exerce um papel importante. Tem me incomodado pra cacete. Assim, quando eu descobri o Metacritic, e principalmente o User Score, que é a nota do usuário, eu gostava de dar uma olhadinha ali, porque eu sabia que eram games comuns passando a experiência deles. E eu dava credibilidade pra isso. Inclusive, quando a nota dos usuários era maior do que a própria nota da crítica, isso era um forte indicativo de que o jogo que eu tava interessado em jogar era uma masterpiece. É, e isso é uma coisa que eu noto também. O problema é que chegou nos nortes. Do jeito que a internet tá hoje em dia, ver a nota de usuário de um jogo te obriga a fazer uma pesquisa. Porque a nota pode estar baixa porque o jogo realmente é ruim. E daí todo mundo foi lá e avaliou ele como ruim. A nota de usuário do jogo pode estar baixa porque ele apresenta muitos problemas de desempenho e muitos não conseguiram jogar. E daí foram avaliar ele como ruim. Pode ser que o jogo seja exclusivo de uma empresa, e daí os fanboys de outra empresa vão lá e diminuem a nota do jogo sem jogar ele, só pra poder zoar a avaliação. Pode ser que a nota do jogo tá baixa porque ele tem um monte de microtransações, e daí os usuários foram lá e deixaram a nota dele baixa como protesto. Pode ser que a nota do jogo tá baixa porque alguma questão envolvendo a história ou algum personagem desagradou uma parte do público, daí eles foram lá. Nossa senhora, o user score de The Last of Us Part 2 é 5.8. Cara, que exagero. Aí tá me dizendo que isso não tem uma mentalidade de multidão ali? Tem. Eu vou ser sincero com vocês. Eu joguei em live o The Last of Us 2, parte 2. Tá no LubaTV Games a gameplay inteira e vocês vão ver eu curtindo muito o jogo e vocês vão ver eu criticando a história também. Eu não gostei muito da história, tá ligado? Eu não gostei tanto da história assim. Se eu tivesse dado uma nota de 1 a 10 pra história, eu daria lá pelo 6,5, 7, mais 5.8. O jogo é bom. O jogo é divertido de jogar, sabe? O combate é legal. Ele é um jogo bom. Agora, tipo, eu não vou dar zero porque eu não gostei de uma parte... Eu não gostei de ter matado o cachorro. Eu vou dar zero agora. Que exagero. Eu acho que tinha que ter os critérios, que nem era lá 40 anos atrás. Literalmente 40 anos atrás. Em 82. Só que ao invés de... O critério de instalação podia ser preço. Ah não, já tem o preço. O critério de instalação podia ser... Sei lá. O segundo podia ser preço. O terceiro podia ser jogabilidade. O primeiro pode ser, sabe o que? Hum... Performance, talvez. Eu acho que performance é uma coisa boa. Porque já faz um tempo, já faz uns anos, que a mania que alguns desenvolvedores de... Algumas grandes desenvolvedores de jogos têm é... Vamos lançar o jogo assim rápido, porque tem merchandising pronto. A gente tem que lançar isso aqui muito rápido. Vamos mandar logo. E depois o que tiver de bug a gente corrige no próximo patch. A galera faz isso. O jogo... O jogo... Ele já é lançado incompleto, pensando em melhorar no próximo patch, só pra... Só pra ir logo. Então o primeiro pode ser, tipo, performance e tal. O segundo preço. Terceiro jogabilidade, por aí vai. Mas essa é só a minha opinião, né? Motivo da nota de Tulo 2 ser tão baixo é review bomb por ter gays. Tu ler as reviews? Nem é falando da história, é só homofobia. Eu fui atrás das... Das reviews, quando eu soube que teve review bomb do The Last of Us Part 2. Inicialmente eu achei que era por causa da morte do Joe. Tipo assim, ah, impossível, não sei o quê. Quando rolou que eu tava jogando, eu fiquei chocado. Mas eu tenho um conceito na minha cabeça, que é... História boa é uma história triste. Histórias boas são histórias tristes. É o jeito que eu vejo algumas coisas na minha vida. Porque é o que mais a gente aprende, sei lá. É uma parada assim. Porém, eu continuei jogando porque eu achei... Eu achei ousado. Eu gosto quando ousam. História boa é uma história boa. Sim, eu achei muito ousado. E eu continuei jogando o jogo, era legal, era... Impactou bastante, exatamente. Mas eu não vi tantas reviews homofóbicas como as pessoas diziam que tinham reviews homofóbicas. De novo, não estou dizendo que... Não teve. Eu tô dizendo que eu vi mais pessoas dizendo que tinha muita coisa X do que o X específico, tá ligado? Eu entendi o que iriam fazer com a história de ser chocante e da Abby você entender o lado dela. Só acredito... O que é? Só que acredito que ficou mal feito isso. Pra mim foi uma ideia boa, porém mal desenvolvida. O que eu senti é que... Eu senti que não teve propósito depois. Porque durante o jogo inteiro, o que eu entendi? Pô, eles começaram... Toda vez que a gente matava alguém, que a gente tava tentando chegar num lugar e ia lá no... Eu falava o... Go to sleep! E matava no stealth. E aí os inimigos encontravam o corpo e eles falavam o nome. Kate, não! O que aconteceu? Eu entendi que o jogo tava querendo me colocar pressão nas escolhas, tá ligado? No que a Ellie tava fazendo. Tipo assim, ela tá me colocando... Tá me deixando ciente de que eu tô matando pessoas, tá ligado? Humanizar os bonecos, exatamente. Des-NPCsaram os NPCs. Des-NPCsaram os NPCs. Só que... Pra mim, o ponto de catarse da Ellie já tinha passado há muito tempo. É como se eu já... Eu já tinha superado. Só que eu era obrigado a jogar com a Ellie que não tinha superado ainda. Coisa que eu não senti em God of War. God of War Ragnarok teve o timing perfeito pra eu. Achar que o Kratos tava sendo invasivo demais. Mas aí ele remediou logo em seguida. Achar que o Atreus tava sendo adolescente demais. E aí ele já se aproximou do pai de novo. Tipo assim, acontecia as coisas, mas... Chegava no ponto crucial e não ficava ali. Chegava no ponto crucial, mas depois a catarse vinha. Tá ligado? Eu acho que em questão de The Last of Us Part II... O negócio foi além da conta, na minha opinião. Mas, tipo assim, isso é só uma visão que eu tive em relação à história, tá ligado? Mas enfim, vamos continuar com o vídeo aqui. Baixaram a nota do jogo como protesto. Mano, eu só queria saber se o jogo é bom ou não. E não ter que estudar pra Enem. Eu e o William Maneira, do canal Jogantino Maneira... Fizemos um vídeo pro Pompano onde falamos bastante sobre esse modelo de avaliações de games... Os portais tradicionais. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, caso você queira ver. Mas algo que a gente mencionou lá e que ainda me causa bastante desconforto nessa mídia tradicional... É o seguinte... Quanto tempo você acha que é um tempo viável pra alguém conseguir jogar... Absorver e compor uma review que transmita tudo que um jogo como Red Dead Redemption 2 se propõe a fazer? A minha resp... Excelente ponto. Eu não confio em review de gente que vê uma série de 20 episódios em dois dias. Não confio. Eu vou dizer, tu não prestou atenção. Posta seria algo entre três semanas. E aí, tipo assim, lançaram... Sei lá. Um exemplo. Lançaram cinco episódios... Não, desculpa. Lançaram dez episódios de Dark. Série que todo mundo gosta, não sei o quê. O Stranger Things alemão que todo mundo fala, blá, 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 blá. E aí, o povo assiste em uma noite. E aí, no dia seguinte, tá reclamando no Twitter. Gente, eu não entendi nada. Claro que não entendeu. Como é que tu esperava entender? Aí, no dia seguinte, a pessoa fala que não entendeu nada. E já tem 30 youtubers fazendo vídeo explicando coisas de Dark. Com spoilers. Explicando coisas de Dark, sem spoilers. Tipo assim, cara, vai com calma. Eu aposto que se tivesse como assistir série na velocidade 2 na Netflix, na TV, vocês estariam assistindo. Eu tenho certeza absoluta. Não tem, né? Mas tem? Eu não sabia que tinha, velho. Gente. Pô, eu gosto muito mais... Tô contigo, Tuxo. Eu gosto muito mais de série com episódio semanal. Dá pra juntar os amigos, dá pra assistir, dá pra conversar sobre o episódio. Tipo assim, tá ligado? Eu gosto, tipo... Não tô com pressa. Vai tá ali, tá ligado? Peraí, qual é a... O que que o Bruno tava falando? Novo meta, maratonar pra dizer que viu e depois assistir review pra entender. Exatamente. Ah, cara. Tem série que o povo não sabe nem o nome dos personagens. Tá fazendo review e falam assim, o namorado da tal pessoa, que é aquele cara lá que fez tal coisa. Qual é o nome dele? Tu não sabe. Tu nem ouviu. Tava assistindo na velocidade 2 enquanto tweetava sobre o episódio, colocando a hashtag e dando a sua opinião. Tá ligado? Mas e um ano? Porque esse jogo é tão grande, complexo, cheio de possibilidades que eu fico com medo só de pensar no tempo de produtividade que ele é capaz de consumir da minha alma. E quanto tempo vocês acham que as publishers enviam os games com antecedência pra esses portais e influenciadores? Quase sempre. Uma semana? Se você der sorte? Duas. Eu tenho 180 horas de Odenwing e eu não faço a menor ideia de por onde eu começaria um vídeo falando a respeito desse jogo. Porque eu sinto que mesmo com esse tempo, eu ainda não experienciei ele por completo, a ponto de publicar algo passando uma impressão definitiva sobre ele. Imaginem quanto tempo pra avaliar com propriedade Starfield. Eu só vou levar a sério o review desse jogo se a pessoa que tá escrevendo ou fazendo vídeo estiver jogando ele há pelo menos uns 4 meses. O problema é que se você é um portal tradicional, independente ou produtor de conteúdo sobre games, o algoritmo faz com que a única coisa que importe sejam os cliques. Exatamente, você depende dos cliques. Quão rápido você vai conseguir publicar a sua review e falar daquele jogo, que vai ser a sensação do momento, naquele dia, naquela semana e naquele mês. Se não estiver pronto, nesse prazo, quando o hype de todo mundo tá alto, é bem provável que a sua crítica, o seu conteúdo, a sua opinião como um todo, vai flopar. Eu não gosto muito disso e pra ser sincero, eu valorizo muito vocês que estão aí me assistindo. Você tem razão. E me permitem tempo pra eu poder experienciar jogos, diluir a experiência que eles proporcionam e produzir algo sobre eles num tempo que eu julgo necessário. Vocês são show. Por exemplo, no dia 26 de junho de 2023, completou-se 20 anos do lançamento de Dino Crisis 3. E esse foi o tempo que eu vim pra fazer uma avaliação completa desse jogo, que oficialmente é o próximo vídeo do canal. Mas e aí, qual a sua opinião a respeito dos meios de avaliação tradicional de games? Ainda funcionam? Tão defasados? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Aqui quem fala é o Tukas e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau. Bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo. Fala galera, você tá aqui no Pós-Creditos pra, como sempre, agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final e dizer que agora é real oficial. O próximo vídeo vai ser o especial de 100K sobre Dino Crisis 3. Eu tô trabalhando nele 100% dedicado há um tempão e pra poder fazer esse vídeo que vocês assistiram agora, eu tive a ajuda do Jacob na edição. Inclusive os links de contato dele estão disponíveis aqui na descrição. Eu pretendo finalizar e postar o especial até sexta-feira ou sábado dessa semana, mas pra isso eu preciso atingir 100K. Ainda falta um pouquinho, então mais do que nunca eu preciso da sua ajuda pra chegar lá. Envia aí esse vídeo pra mim que ainda não é inscrito. Ele já chegou a 100K, mas vamos se inscrever mesmo assim? O canal 100K tem que chegar a sexta, senão eu não tenho como postar o vídeo. Você também pode me ajudar financeiramente na campanha do canal No Apoia-se e ela segue sendo a minha principal fonte de segurança pra investir nesse projeto. Como eu produzi menos vídeos pra poder focar mais no especial nesse mês, consequentemente rolou menos patrocínio e menos grana. Se você virar o meu super apoiador por lá, eu te agradeço no final de todos os vídeos junto com o Selbit, o Edson Marcelo dos Santos, o Vicente Santos, o Valdecir de Souza, o André Oliveira, o Flávio Calazzo, o Jean Franza, a Gabriela Gomes, a Kat Krux, o Anderson, o Leysson Silva, o advogado nerd, o Renato Cavaleira, do Segredos Games, o William Ane... Vocês assistem Internet Historian? Porque, se eu não me engano, é ele que faz isso. Ele tem a galera do Patreon dele, né? Que não é o Apoia-se, mas é Patreon. E aí ele fala, ah, eu vou colocar vocês nos créditos. Aí ele passa, tipo assim, meio segundo, ele faz pra zoar mesmo, a galera sabe disso, tipo, ele coloca meio segundo. Ou, sabe quando você tira foto com alguém e faz um negócio assim, só que a pessoa tá escondida atrás? Ele faz assim, ele agradece os Patreons dele desse jeito, escondendo eles. Eu acho originalmente engraçado e irônico. ...do canal Jogatina Maneira, o Fred Crimson, o Bruno Vieira, o Matheus Melo Menezes, o Juan Gabriel, o Vinícius Rosa, o Davidson, o Jorge Laje da Silveira, o Idário... É, ele vai falar o nome de todo mundo mesmo. Ele vai falar o nome de todo mundo mesmo. ...Miguel Marinho, o Eduardo Chiu, o Bruno Miguel Marques Ferreira, o Marques Ferreira e o Johan Filippini. Se você quiser me apoiar e aparecer por aqui, o link da campanha tá disponível aqui na descrição. Essa é a única coisa. Tô zoando, tô zoando. Eu assisto um monte de coisa em 1.5, 2 também. Mas eu ia falar que essa é a única coisa que eu... ... Que eu aprovo assistir em 2, mas eu tô zoando. Eu assisto bastante coisa em 2 também. Mas, minha opinião é isso. Já falei bastante durante o vídeo. Mas pra resumir, eu acho que esses portais vão cada vez ter menos credibilidade justamente por causa disso. Sabe? Eu como consumidor, eu não vou querer ou uma opinião geral ou uma opinião de uma pessoa que eu não conheço, tá ligado? Eu vou querer ouvir de uma pessoa que pensa parecido comigo e tal e... Então, acho que pra isso, agregadores de opinião não vai funcionar muito bem. A não ser que seja pra ter uma visão geral de como o jogo foi recebido pelas pessoas. Sabe? Mas... Eu... Eu sempre busco opinião de quem eu acompanho, de quem eu assisto. Claramente é um modelo que vai ficar aí por muito tempo. Mas, excelente vídeo do Tukas também. Entra e dá um likezinho lá e se inscreve. Ele tá com 103K, olha só.